Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu? Eu tô pra lá de radiante, meu, porque finalmente, finalmente, finalmente o novo game da franquia The Witcher foi oficialmente confirmado pela CD Projekt Red e se você quer saber tudo, né, sobre o que já foi divulgado, fica nesse vídeo até o final. Mas antes, como vocês sabem, deixa aquele like matador aí, bruxão. Meu, auxilia o trabalho que o Liu faz aqui, não custa nada, não precisa esperar o vídeo terminar, beleza? Dá aquele trocado pro seu bruxo agora já no início do vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito do canal, fica o convite, você é muito bem-vindo aqui também, conheço nossos conteúdos. Aliás, temos trocentos conteúdos de The Witcher 3, né, dá uma olhada lá na playlist. Se você gostar, vai ser um prazer compartilhar do meu conteúdo com você todos os dias. Bom, pessoal, já faz um tempo, né, que The Witcher 3 foi lançado e é inegável, né, o marco que foi isso aí. Depois dele, tantos outros jogos aderiram ao gênero de RPG, mas nenhum, até agora, na minha opinião, conseguiu ser tão grandioso como foi The Witcher 3. A galera tenta, 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 mas não rola, velho. O jogo massivo de RPG, né, robusto, né, é The Witcher 3 e pronto, acabou, né? A esperança, né, da gente ter algo parecido outra vez no mercado continua, né, mas ainda assim com a mesma franquia. Um novo jogo, né, que possa aí, de maneira definitiva, trazer tudo que a gente conhece, né, do consagrado jogo, agora numa nova engine, né, ainda maior em todos os aspectos e tal. É o que a gente sempre sonha, né? Galera, o sonho acabou, né, é real hoje, dia 21 de março de 2022, a CD Projekt Red finalmente revelou que sim, o novo jogo de The Witcher, né, da franquia The Witcher, está em produção. Inclusive, anunciaram com essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, meu. A gente não sabe o nome do jogo ainda e também não há sequer uma previsão de lançamento, né, mas é claro que a gente vê aqui a frase, uma nova saga se inicia, o que pra mim pode ser algo não só como uma nova história, tá, mas também um novo protagonista, talvez. Aliás, o medalhão que a gente está vendo aqui não é o da escola do lobo, certo? Ao que parece, não é nenhuma das escolas que a gente vê no jogo anterior. Lembra um pouco aí a do gato, mas não é a escola do gato também. Algumas pessoas até comentaram, ah, vai ser com a Siri, pá, escola do gato. Não, não é isso aqui, não é escola do gato. Parece mais um gato do mato pelas orelhas ali, um lince e tal. E se for isso, é super legal, porque a escola do lince, ela existe. E o símbolo, pessoal, é esse aqui, ó. Olha aqui. Parece bem mais com este aqui do que a do gato, vocês concordam? Pra quem não tá ligado, a escola do lince, ela existe, né, no universo de The Witcher. E ela apareceu através de uma reforma que o Lambert e a Keira Mads fizeram na escola do gato. O Lambert, na época, ele foi nomeado o líder, né, da escola do gato pelos outros membros e tal. E resolveu fazer uma reforma que transformou essa antiga escola na nova escola do lince. Pra provar aí as demais escolas que os antigos gatos psicopatas, eles não existiam mais. E que em seu lugar, uma nova era passaria a existir a partir do seu comando ali e tal. Se realmente for isso, pessoal, o lance da gente ter um personagem novo, né, eu não vou achar ruim, tá? Eu amo o Geralt pra caramba, mas dar novos ares, né, pra franquia, meu, seria incrível também. Com quem sabe, sei lá, meu, aparições do Geralt, né, pra enlouquecer os fãs aí durante uma quest ou outra, uma referência, não sei, né? Não há muitas informações, pessoal, claro, né, tudo isso que eu tô falando é só uma ideia, beleza? Pode ser que o Lobo Branco continue e tal, em uma história nova e tal, mas eu acho que não, por conta da imagem que eles estão divulgando aqui, beleza? Nesse momento, dá a opinião de vocês aí, comenta aí, tá? Nesse momento, tipo, que eu tô gravando esse vídeo aqui, não é nem possível a gente entrar no link que eles deixaram lá oficialmente no Twitter, porque, meu, a página caiu, eu acredito que de tanta gente acessando pra saber a novidade, né? Pô, novo anúncio de The Witcher é pra quebrar a internet mesmo, né, convenhamos, e aparentemente foi o que aconteceu. Mas algumas pessoas tiraram prints antes do site cair e a gente tem informações pra compartilhar. Lembrando que eu vou deixar na descrição os links, tudo bonitinho, pra que vocês possam entrar lá, conhecer e ver qual é que é, tá bom? Ó, a primeira grande mudança, né, que eu achei, assim, super bem-vinda, é o fato de não usarem mais a engine nativa do estúdio, a Red Engine, né? Agora, eles estão usando, meu, a fodástica Unreal Engine 5 da Epic Games. Pra mim, isso é muito foda. A gente já viu, né, em várias demonstrações da Epic Games que é, mano, essa aí, cara, de fato, vai ser aí a engine mais usada, na minha opinião, daqui pra frente, né? E talvez uma das mais incríveis futuramente. A The Witcher 3 já é um espetáculo. E imaginar aquele mundo tão, né, enorme, vasto, tal, numa qualidade surreal, que a gente já viu que é possível na Unreal 5, cara, meu, dá mais ansiedade ainda. Mas, enfim, o que eles comentaram lá? Vamos lá, abre aspas. Estamos felizes em anunciar que a próxima parte, né, da série de videogames The Witcher está atualmente em desenvolvimento, dando início a uma nova saga pra franquia. Olha aí. Este é um momento emocionante, porque nós estamos mudando do Red Engine para Unreal Engine 5, iniciando uma parceria estratégica de vários anos com a Epic Games. Abrange não só o licenciamento, mas o desenvolvimento técnico da Unreal Engine 5, bem como possíveis versões futuras dessa versão, da Unreal, né, quando for relevante. Vamos colaborar de perto com os desenvolvedores da Epic Games com o objetivo principal de ajudar e adaptar a engine para experiências de mundo aberto, fecha aspas. Galera, pelo que eu entendi aqui, né, a CD, ela vai participar, inclusive, de um programa que, com a criação e o uso dessa engine no novo jogo, auxiliar o crescimento da própria ferramenta, velho. Olha que da hora. Será que a gente está vendo o que vai ser aí a redenção da CD Projekt Red? É fato que Cyberpunk foi aí o maior fiasco do segmento até agora. E eu, na boa, eu gostaria muito de ver a empresa dando a volta por cima, agora com esse novo jogo que está em desenvolvimento e tal, seria muito legal, você não acha? Você não adoraria também ver aí, sei lá, um The Witcher novo, né, estonteante e vencedor de, sei lá, mais trocentos prêmios? Comenta aí no vídeo, cara, porque eu quero saber de verdade a sua opinião sobre isso. Eu estou muito feliz. A única coisa que eu vou ficar torcendo de verdade, né, de todo o meu coração aqui, é que não lancem esse jogo às pressas como foi com Cyberpunk, meu. Eles precisam trabalhar o tempo que for necessário. Até mesmo o The Witcher 3, na época, ele saiu com diversos problemas e tal, e se eles esperarem com calma e os engravatados, né, não, desculpa a palavra, mas não foderem a porra toda, é, cara, é certeza que a gente vai ter aí um futuro GOT chegando e, quem sabe, né, um jogo que mude mais uma vez a indústria dos games. Comenta aí a sua opinião, eu quero saber. Eu já falo de peito aberto. Eu estou muito feliz. Eu já falo de peito aberto.